E aí, galerinha mais linda desse Brasil! Tá começando mais um Dive da Mari, esse programa bonito que traz pra você as melhores informações sobre assuntos aleatórios do mundo do Ubisoft. E hoje vamos falar de uma das melhores franquias da Senhora Ubi que anunciou o terceiro jogo da sua série, Nessa E3, e que tem os personagens mais estilosos que já se viu. É claro que a gente tá falando de Watch Dogs. Então vamos hypar Watch Dogs Legion, que promete ser o grande jogo de 2020 aqui pra gente, com alguns fatos curiosos que todo mundo precisa saber sobre a franquia. O primeiro jogo da saga Watch Dogs levou 5 anos e custou quase cerca de 68 milhões de dólares para ser produzido. Vocês têm ideia do quanto de tempo e quanto de dinheiro é isso? Pois é, quando eu vi esse número eu pensei, gente, não é possível, como que alguém gasta todo esse dinheiro? Mas aí eu fui pesquisando mais a fundo e descobri que o processo do jogo é tão detalhado que dá pra entender onde foram parar esses milhões investidos. O jogo é situado numa representação ficcional da cidade de Chicago e os desenvolvedores usaram gírias da região dentro do game. E pra ficar o mais real possível, eles entrevistaram diversos policiais da própria cidade pra criar os diálogos com a maior fidelidade possível. Isso que é comprometimento, hein? O jogo vendeu mais de 9 milhões de cópias e na época se tornou o jogo mais vendido em 24 horas na história da Ubisoft. A ótima recepção por parte dos jogadores, apesar das críticas por conta de algumas questões técnicas, estabeleceu o jogo dentro do gênero mundo aberto com inovação e criatividade. E olha só que loucura! Segundo uma pesquisa que a própria Ubisoft fez, 60% das pessoas que jogaram hot dogs mudaram a sua visão sobre tecnologia na vida real, passando a enxergar as possibilidades e os riscos do atual estado da informatização do cotidiano. Agora vamos dar um pulo de 2014 pra 2016, que foi quando foi lançado o segundo jogo da franquia. Watch Dogs 2 começou a introduzir o conceito mais cyberpunk dentro do jogo, além de mudar o viés pra algo que se levava muito menos a sério. Dessa vez o jogo se passa na área da Bahia de São Francisco e reflete 4 cidades da região. São Francisco, Oakland, Marin e Silicon Valley. E vocês se lembram das críticas da comunidade no primeiro jogo? Pois é, a Ubisoft viu tudo e melhorou as mecânicas do jogo, como a mecânica de direção, por exemplo. Além disso, os desenvolvedores também consultaram diversos hacks. O motivo? Eles queriam personalizar e incrementar os códigos de hackeamento usados no jogo. Watch Dogs 2 teve um alcance um pouco menor do que a primeira edição da franquia e acredita-se que foi por conta dos problemas gráficos da mesma. Mas as críticas de Watch Dogs 2 foram muito superiores e o jogo vendeu quase 6 milhões de cópias. Não existe apenas um único motivo, mas desde a enorme seleção de armas, que são feitas todas por uma impressora 3D, até mesmo a impressionante inteligência dos NPCs, fez o jogo se estabelecer de vez como um dos melhores títulos de mundo aberto. E agora vamos pro futuro, com uma Londres controlada por um poder ditatorial, caos e pelo que promete elevar a franquia a outro nível. Watch Dogs Legion chega com a promessa de multiplayer cooperativo de até 4 jogadores, mostrando que a Ubi tá investindo pesadão na ideia da legião e do grupo de resistência. A premissa continua super fiel. São hackers em um mundo aberto, mas dessa vez a proposta ousada do jogo é que você vai poder jogar com todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. Eu não tô brincando, gente. Ou seja, não existem figurantes. Qualquer um dos milhares personagens podem e devem ser jogados. Mas é o que dizem, né? Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Por exemplo, todas as mortes dentro do jogo são definitivas. Ou seja, se a pessoa que você tá controlando morre, já era, acabou, babou. Ó, e se por acaso seu personagem for preso, você vai precisar esperar todo o seu tempo de penitência pra ele voltar a ser jogável. A menos que você queira invadir a prisão e tirar ele de lá. Então, jogadores, por favor, tomei muito cuidado ao usarem a melhor personagem desse jogo, a queridíssima Ellen, nossa assassina aposentada e velhinha fofa nas horas magas, né? E é assim que Watch Dogs Legion pode ser o jogo com mais personagens jogáveis de todos os tempos. Que responsa, hein, Dona Ubisoft? O jogo sai no dia 6 de março de 2020 e quem tá ansioso coloca aqui nos comentários se vocês querem ver mais dives sobre Watch Dogs ou sobre qualquer outro tema. E eu vou ficando por aqui. Não esquece seu like muito gostosinho e de compartilhar se você gostou mais ainda. E até a próxima!